Novas amostras de água coletadas no Rio Doce pelo Serviço Geológico do Brasil ligado ao Ministério de Minas e Energia apontam que não houve aumento de metais pesados na água em relação a 2010. Em 2010 a CPRM fez um trabalho naquela região de geoquímica com outra finalidade e foi feita toda uma malha de observação e nós encontramos uns resultados de geoquímica para 50 elementos químicos. Em 2015 nós tivemos que voltar à região em função da nossa participação no acompanhamento do desastre e aí nós repetimos na mesma malha todos os levantamentos que nós fizemos naquele ano de 2010 e quando nós fomos fazer a comparação nós encontramos que os números estão similares ou seja, não houve nenhum adicional por conta do rompimento da barragem no leito do rio em função do que nós levantamos em 2010. Então já em 2010 não havia toxicidade na região e não há em 2015 com relação à água e o sedimento de corrente que está sendo realizado. Os resultados das amostras coletadas no Rio Doce revelam ainda uma quantidade de lama presente na água muito acima dos valores observados em 2010 e uma redução significativa na quantidade de oxigênio dissolvido na água. Esse fato, segundo o Serviço Geológico do Brasil, pode estar relacionado com a mortalidade de peixes.